Música 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 Eu estou em Americana, minha gente Música 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 Nite! Música 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 Eu já posso me considerar parte da cidade? Posso, né? Porque já está certo, olha Existem aquelas datas na agenda de um artista que a gente sabe, tipo assim Carnaval eu sei que todo ano eu faço, né? Aí tem o Natal que eu sei que eu faço com a minha família E a festa de americana que eu sei que eu estou todo ano Não é bom isso? E o que é melhor ainda, minha gente, que eu estou me sentindo assim Chique, chique no último Porque hoje é a noite mais cheia da festa Ou seja, isso significa que vocês me amam de verdade Mas sabe o que é mais legal disso tudo? É que eu amo muito vocês também A roupa do show não era exatamente essa A cantora chegou de vestidinho Quando chegou no palco Um frio desgraçado Fui lá dentro e botei essa roupinha super sensual Vocês gostaram? Porque vocês sabem que agora eu não ando sozinha Eu tenho que ter cuidado comigo mais um pouco É, não é? Então, olha O impacto é que é o seguinte Eu estou aqui de coração Salve de palmas para a minha banda Mandando bem E vocês vão se divertir muito Sabe por quê? Porque eu estou aqui hoje para isso Se não Atenção, Pelotão! A turma dos camarades, lá daquibancadas, na pista Toma, show não, pulpa nos mesmos Simbora! Música Música